...de algum nervosismo, aquela altura, com 3 a 0 no placar, além da medida. E eu queria saber também, como capitão, como é que você vê esse estresse ou essa tensão na relação da seleção com a imprensa? Eu acredito que não é só aqui. Todo lugar sempre vai ter. Eu acredito que isso aí é uma relação muito simples. Mas a nossa equipe dentro do campo, eu acredito que não tem que ser violenta. A gente tem que buscar sempre o equilíbrio.